Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu voltei aqui na casa da amiga que eu põe as matrizes pra venda, né? Me pediram aí pra mostrar como é que ficou aqui, gente. Que teve um monte de gente que tava com dó, você falou assim, ai meu Deus, ela acabou com tudo. Gente, tem tanta planta aqui que vocês nem imaginam. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ela tá com um monte de bacia assim, ó, com filhotinhos. É filhote de plantas caracuzuda, as caracuzuda. Olha, ela faz salvamento de mudinhas igual eu. Tô fazendo esse videozinho aqui pra vocês. O telefone tá com muita bateria, não? Mas vai dar pra fazer. Olha, ela tá com muito filhotinho, ó. Tudo de biflora, das caracuzudas. Olha a Thanos, coisa mais linda. Olha, vários tronquinhos cheios de bebezinhos, tá vendo? Ih, gente, é tanta plantinha. Olha aqui, uma cuchala. Como é que tá bonita? Aqui, ó, mais uma caixinha lotada de bebezinhos. Essa bacia aqui de infante tá a coisa mais linda, olha, gente. Tá muito linda. Mas, ó, vocês podem ver que tem muitas vazinhas com bebês de bifloras. Muito, muito mesmo, gente. Assim, é muito. Olha aqui. A Frost, né, a Povinata Frost. Olha como é que tá linda. Essa planta, o desenvolvimento dela é lento. Eu tenho uma mudinha com a minha amiga... Gente, é tanta gente que eu fico e esqueço o nome. Ai, gente, esqueci. Mas que me deu. Foi uma amiga minha que me deu. A menina das latinhas. Eu falo a menina das latinhas. Olha aqui. Gente, é tanta plantinha. Olha, olha. Gente, olha essa aqui que coisa mais linda. Olha aqui. Essa planta é uma planta mais rara. Olha que lindeza. É daquela agave varia gata. Tá muito bonita. Olha essa aqui. Essa aqui é uma cante gorda. Olha aqui. Que diferente. Muito linda. Olha, uma morning light. Dorothy. Olha só. Jane Nailo. Aqui mais arranjinho com algumas compactas. Opalinha. Esse é o amendoim da flor amarela ou da vermelha? Olha, o amendoim da flor amarela. Eu comprei uma mudinha um dia desse. Achei lindo. Esse aqui é o da flor vermelha. Olha, eles têm um pouquinho de diferença. Olha aqui. O da amarela, ele é mais gordinho. Que vocês podem ver que estão no mesmo cultivo, no mesmo lugar. E o daqui está mais magrinho, né? Olha essa fury. Maravilhosa. Olha, chantilly. Cupenho. Ela ficou com muita planta ainda, gente. Olha essa aqui, coisa mais linda. Olha só. No pontinho 13. Então, essa lilacfrost. Está muito linda. Olha aqui. Anacampuseiros. Eu acho que é assim que fala. Olha essa plantinha aqui que é enjoada para dedéu. Olha o dedéu como é que está. As plantas dela são plantas de cultivo de anos, né, gente? Então, para chegar... Uma planta dessa aqui, para chegar a esporte. Isso tem muitos anos de dedicação e cultivo, né? São muitos anos. Ó, olha aqui. Coisa mais linda. Ah, perela endosai. Eu acho essa planta muito bonitinha. Olha essa daqui. Que coisa linda. Muito, muito linda. Olha o cérebro dela, gente. Gente, eu não estou demorando muito, assim, na mesma planta, porque o meu telefone está esquentando muito, tá? Olha, o cérebro. E fora que eu não estou com o celular de vídeo mesmo, sabe? De gravar vídeo. Eu estou com o outro de atendimento. E eu nem sei se ele vai ter memória para gravar isso tudo que eu estou querendo gravar. Esqueci de trazer o outro, gente. Olha, a Adrian Babalu dela. Olha que engraçado. Uma perdeu, né? Porque a Adrian Babalu é um híbrido da Sedum Bronze, né? Olha só. Olha esse Aeono Lily. Que lindo. Ó. Atlantis. A Inclade. Magic Lamp. Olha lá. Uma de Moselle. Ah, ficou com muita Gibi fora, gente. Fora os troncos, né? Que eu estou dando danzóis já. Olha isso aqui. Olha a cor dessa planta. Gente, que coisa mais linda. Eu acho que eu tenho dessa aqui, mas ela não é vermelha assim, não. A minha é uma alta cor, tipo amarelado. Muito bonito. Aqui, ó. Baciada aqui de mudinhas, de gibis. Ó. Mais uma bacia aqui. Ai, gente. É muita planta. Muita, muita planta. Sedum ouro. Eu acho que eu me perdi a qualidade desse Sedum. Eu tinha tanto. Vendi tanto. Ela tem umas orquídeas florindo também, olha. Olha a floração dessa daqui. Olha essa daqui. Que coisa mais linda que está. Essa outra aqui. Olha aqui que linda. Bem escura. Nossa, essa aqui parece que a cor dela é linda. Porque a haste é quase preta. Ó. Ó. Aqui vários Sedumzinhos. Esse aqui é variegato. Olha que bonitinho. Ih, gente. É plantinha. Olha aqui. Que monte de gibis aqui. Aqui. E ela tem uma pinsona. Para arrancar o mato. Esses vasinhos aqui que vocês estão vendo. Amarelo, branco. Foi tudo ela que fez de cimento. Cimento e isopor, né, Júlia? É. Cimento e isopor. Aí ele não fica tão pesado. Amarelo é terra e isopor. Daqui é do mesmo. Ah, tá. Os de cá branco. E olha como é que fica bonito. Olha aqui. Olha aqui as agavoides. Ela tem um berçário ali de agavoides, gente. Coisa mais lindinha. Tudo de folhinha. Olha esse daqui, olha. Dá verrugas. Esse aqui. Olha esse daqui que lindo. Esse de café. Muito lindo. Aqui também, olha. Umas branquelas. Aqui também, ó. Tem planta aqui que eu nunca nem vi na minha vida. Tem umas dessas pequenininhas que eu nunca vi. Ó. Essas agavoides meio que da caramba que eu nunca tinha visto. E olha o que ela fez aqui. Diz ela que plantou, deixou firmar na terra e depois que ela pendurou. Olha que lindinho que ficou, ó. É uma bacia. Mas depois ela foi e pendurou. Depois que firmou na terra. Tá muito bonito. Aqui mais umas gordinhas. A pulvinata frost aqui daquela cristata. Olha aqui. Esse aqui eu já vi pela internet. Nunca tinha visto pessoalmente. Da família daquelas cebolas anormentais. Dela, desse aqui dá um aspiral, né? Olha esse aqui. Que coisa mais linda do tanto que tá gordinha, ó. Ih, bota apertar. Eu e minha mania de meter o mãozão. Gente, olha essa aqui que linda. Essa aqui é a áquila. Nossa, que linda. Nunca vi. Ó. Mais uma baciona aqui. Aqui. Olha aqui. Os agavóides. Aqui outro. Ó. Deixa eu ver. Aqui a taça dos belos. Dá uma flor tão bonita, olha. Muito linda. Aqui também. Ih, gente. É tanta planta. Uma mais linda que a outra. Olha esses cactos dela que varia a gata. Olha aqui. Tudo, ó. Aqui dá filhotinho, lá dá filhotinho, dá florzinhas. Ó. Pena que não tem nenhuma aberta. Olha. Olha a quantidade de bebezinhos, né? Que ela faz muito bebezinho por folhinha. Olha a piquinose. Piquinose. Essas aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Fica debaixo do plástico. Mas sem sombrite, tá, gente? Sem sombrite, não. Só plástico mesmo. Olha essa aqui que diferente. Olha, gente. Que linda. Que gracinha. Ó. Aqui outra piquinose. Nossa, aquele cotiledon variegato. Olha lá. Tem dele. Olha que lindo. Esse cotiledon é maravilhoso. Olha aqui. Uns trais que eu nunca vi, gente. Esse aqui eu nunca vi na minha vida. Olha aqui. Olha aqui. Que coisa mais linda. Gente, esse cacto parece até de mentira. Sabe aqueles negocinhos que você é corpo de enfeite? Peraí que um cacto que tá aqui cicatrizando, ó. Olha aqui. Esse cacto aqui eu acho que eu ganhei um dele de presente. A gente tá plantado lá no meu pneu. Deixa eu pôr aqui de novo no mesmo lugar. Ai. Ih, tem muita coisa que eu nunca vi. Ó. Esse aqui. Ah, tem uns cactos bem diferentes. Olha aqui. Acho que essa aqui é subcurumbosa. Essa rosinha aqui, ó. Muito linda. É porque tem algumas eu nem conheço, né, gente? E também não tem como falar o nome de todas, né? Aqui tem duas biunceis, ó. Não tá enraizada ainda. Aqui tem plantinhas enraizando. Olha, essa crassa eu tenho. A David. Acho que é a David que fala essa aqui. Eu também entendi. Aqui. Mas tem uns tronquinhos que eu lembro. Ah, Holly variegata. As variegata. Olha só o tronquinho da Beyoncé fazendo sucesso. Graças a Deus. Olha só o tronquinho da Beyoncé. Ah, bem bad. Olha que linda, que linda, que linda. Olha essa crassula aqui que eu nunca nem vi na minha vida. Que linda. Olha só. Muito, muito linda. Essa aqui. Passo doble. Olha só. Que coisa mais linda que tá essa planta. Passo doble. Muito, muito linda. Tineburg, Beatriz, orícula. Olha essa colorada. Que coisa mais linda. Branquinha. Ah, essa aqui que eu tava falando com ela lá em casa. Quem lembra aí do começo do canal que eu mostrava dessa planta aqui? Um monte dela no pneu. Mas muito mesmo. Lá em casa essa planta era mato. Hoje nem tem mais. Olha essa aqui. Essa aqui eu tenho ela ainda. Mas essa aqui também eu tinha muita dela no pneu. Mas quase acabou também. Às vezes a gente fica lá achando que tem muito. E às vezes não cuida direito. E perde tudo. Ó. Tem uma Magic Lamp aqui. Aqui tem umas FD Lines. Lacine. Ó. Ih, muito plantinho, gente. Agora tô falando pra vocês. Olha aqui. Essa bacia de Madibas. Olha de Madibinhas. Que coisa mais linda, né? Muito filhotico de Madiba. Aqui, ó. Aí ela vai colocando um monte de folhinha tudo junto. Aí as bacia vai enchendo. Aqui tem uma Madiba matriz grandona. Coisa mais linda. Aqui, ó. Ela tem ali, ó. O chifre de viado. Ela tem... Olha as... As rendas portuguesas dela que tá no balde. Que coisa mais linda que tá aquelas rendas portuguesas. Uma planta dela também que tá muito bonita. Dá pra enxergar lá direito. Não, mas olha lá. O pendente. O parafuso pendente. Tá muito bonito também. Ui! Tá muito bonito. Aqui as orquídeas, ó. Olha as orquídeas. Olha as orquídeas. Aqui, ó. Algumas gibiflores. Tá vendo, gente? Olha lá. Tem quindine. Blackfrost. Etna. Verrugas. Cupenho. Ó. Bups. Ela ficou com bastante gibiflores, gente. Ainda, ó. Para as pessoas que ficou chorando por causa dela. Aqui, ó. Mais quindine. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Ela tem planta aqui. Olha esse aqui. Como é que é fofinho. Eu tenho dele. Acho muito lindo. Esse aqui também eu tenho, mas ele é bem funguentinho. Pergunta não. Dá muita ferrugem, né? Olha as fabiulas. Que coisa mais linda as fabiulas. Dionísios. Ó. Olha aqui. Barroco. Olha essa aqui que linda. Furi. Olha a tuflã. Que lindeza. Gila. Ó. Passando devagarzinho para vocês verem. Ah, que bolotinha mais bonitinha. Ascante, ó. Ó. Ascante. Madiba. Olha a boneca dela com o cacto cérebro, ó. Olha os cotilhados. Não pensa que tamanho que tá. Esses tem história. É chão. Ela tá desse tamanho. Que lindo. Olha essa coisinha aqui. Que coisa mais fofa. Que lindo que tá. Olha isso aqui também. Eu tenho essa aqui, ó. Ela é assim. É uma suculenta mais simples. Mas eu acho ela tão bonita. Olha a bacinha de diamante. Coisa mais linda. Olha isso aqui. Vou apertar, mamãe. Vou apertar. Tá muito lindo. Mas eu não posso apertar não, gente. Não é meu não. Aí eu olho nobre. Olha se eu vou apertar. Olha esse Ione escuro, gente. Negro. 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 Olha isso aqui. Que coisa maravilhosa. Desse Ione aqui. Desse daqui que eu levei, né. Uma jardineira. E falei com ela que eu fiquei pra mim. Não vendi, não. Olha. Ela tem mais uma aqui. Eu levei uma jardineira. E ela tem aqui. Tem aqui. Esse Ione também que ela tem, ó. Ela tem aqui. Tem lá fora. Olha a minha que é diferente. Olha, ó. O Ione. Sumburt. Ela tem bastante. Tá vendo, ó. A Limaz. A daquele outro que eu acabei de mostrar. Tem bastante. Ó. Red Bubbly. Aqui, ó. O Tempo de Buda. Olha o Tempo de Buda dela. Como é que tá bonitinho. Aqui, ó. Esse aqui é o colar de moedas. Que eu ganhei da minha amiga Verônica. Lembrei o nome da minha amiga, gente. É a Verônica. Me deu um mudinho desse daqui. Daquele Frost. Esse aqui. Esse aqui faz colar de tartaruga. Que bonitinho. Olha aqui, ó. Olha aqui. Daquele desenho único que eu acabei de mostrar pra vocês. Que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui. É muita planta, gente. Muita, muita planta, ó. Essa bancada aqui lotada. Essa aqui também lotada. Aí, gente, ó. Tá vendo? E aqui fora. Deixei algumas matrizes pra elas. Ainda tinham algumas mais repetidas, ó. Ih, gente. É pronta pra todo lado. A flor de cera. Aqui, ó. Achei uma com o cachezinho quase abrindo. Ó. Ela tem essa branca. Azul. Aqui. Olha aqui que linda. Olha a cor dessa aqui. Escura, escura, escura. Aqui, ó. Essa daqui. Olha. Um rosa. Esse daqui não abriu. Olha esse aqui, Lili. Lili. Jesus. Linda, maravilhosa. Que coisa mais linda. Deus conserve. Muito, muito linda. Nunca tinha visto. Aí, ó. Ficou os troncos, tá vendo? Ficou as plantinhas menores. Aqui, ó. Ficou várias bacias dessas compactas, gente. Mas isso aqui tudo, ó. Olha os rabos. Olha os rabos. Os rabos da Júlia tem história também. É muitos anos de estrada pra estar lindo desse jeito, viu? Tá muito lindo, gente. Um escândalo. Aqui, mais aí. Ônida, que eu mostrei lá dentro. Crassulas. Não tem como mostrar assim detalhadamente, gente. Por quê? O celular tá esquentando. Nós estamos morrendo de calor. E eu tenho que chegar em casa, gente, o mais rápido possível. Por quê? Eu tenho que ir lá na cidade, atrás de caixa, né? Pra enviar o resto das plantas que eu vendi. Gente, lembrando que no momento eu não tô pegando pedido, não. Tá, gente? É... Já tô bem tomutuada. E outra coisa também, né, gente? Chegou dezembro, né? Chegar dezembro a gente tem que descansar. Curtir família, passear, né? No ano que vem a gente volta. Esse rabo de macaco aqui tá maravilhoso. Eu acho lindo quando faz isso aqui, ó. Que você faz cortes e brota assim, ó. Esse monte. Acho lindo. Aqui os cactos, né? Eu tirei os que eram meus. Ficou os dela aí. Mas ainda tá querendo vender esse de sereia capaz de eu comprar dela. Eu acho que ela quer vender mais um parafuso. Eu vou ver se eu compro o dela, que ela tem dois, ó. E tá bem grandão, tá vendo? Ela queria me vender aqueles lá também, gente, ó. Aqueles lá eu não vou ter lugar pra plantar eles. Que é o cacto azul, o cacto monstro. O madagascar, que tá enorme. O cacto azul, que tá enorme. Quase o tamanho da casa. Ali poltrona de sogra. Tá vendo? É muito cacto. Tem muita, muita, muita planta pra todo lado. Esse canto aqui, ó. É suculento. Daí, tá ali em cima. Só que o mar tá tampando um pouco. Mas tem muita plantinha. E... Aqui, ó. Mais planta aqui. Aqui são os berçários, né. Que desses berçários eu levei oito cachos. O restante ficou aqui, né. Com ela. Olha esse cacto diferente. Aqui ela quer vender também. Eu devo levar ele. Eu devo levar esse cacto. Aqui ela plantou milhozinho de pipoca. Ó. Aí aqui, gente, olha. Tem vários cactos, né. Aqui a suíte ervas. Aqui vários cactos, né. Que ela tem aqui, ó. Vários tipos de cactos diferentes. Aqui, ó. Dois aqui pra poder alegrar a telinha de vocês aí, ó. Com florzinhas. Gente, olha esse cacto. Isso tem chão, gente. Isso tem história pra tudo esse tamanho. Tá vendo, ó. Tem um ali que abriu uma florzinha branca também. Mas já fechou. Ó. Olha esse aqui que lindo. Muitos da semente, né. Já que joga a semente e brota tudo. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Aqui, essas crássulas aqui também. Ela falou que queria me vender. Ó. São já crássulas de bem de idade, né, gente. Ó. A Jade. É. Orelha de Churek. É. Orelha de Fiona. Péter Pan. E aqui, ó. Ficou assim, né. Que é onde a gente tirou as matrizes. Ela fez uma limpeza só dos troncos. Mas tem muita plantinha daquelas de poste pequeno, sabe. Essa miada por aqui afora, ó. Ó. Essa aqui é a gorda, ó. Ela me deu uma dessa aqui, ó. Isso aí que chama gorda. Olha que linda. Olha o que tem de planta de compactos ali, ó. Olha que é sangri lá. Olha a quantidade de sangri lá. Role. Ó. A gente veio aqui que ele ia buscar as de bifloras e vai de chuva, né. Hoje, né. Estamos aqui debaixo de um solão. Estou até queimando. Estou ficando pretinha. Aqui, ó. Um pneu de momoquinhas. Ó. Ai, gente. Onde você olha, tem uma plantinha. Aqui, aquelas fedorentinhas da amarela. Orquídea na árvore dando flor. Aqui, né. Onde eu deixei as compactas, né. E passei tirando só as grandes. Mas deixei algumas grandes também. Aqui, ó. Essa aqui ficou. Está vendo? Essas aqui. São plantas que já tinham repetido. Ficou aí para ela, ó. Ela tem algumas rosas dos desertos também, ó. Já também com história, né. Tamanho do caldex das bichinhas. Fica na sombra. A sombra está fresquinha. Aqui, ó. Orquídea. Eu tenho dessa orquídea. Acho ela tão linda. Assim, ela em si, o galho dela, acho bem esquisito. Mas a floração é tão bonita. Olha que bonitinho. A sementinha daquele negócio ali. É, os coquinhos. Tem um cacho vermelhinho e um cacho verde. Que coisa mais linda, né, gente. A natureza é incrível. Aqui, ó. Orelha de tireque. Media. Olha, uma baciona ali lotada de muda de draco, de corvos. Ih, gente. É planta demais. É muita planta, tá. Tem planta aqui para encher algum jardim. Aqui as pitaias dela, olha. Nossa, pena que não tem uma flor aberta. Que eu acho que só abre de noite, né. Olha o tamanho dessa flor. Isso é aberta a ser um show. Um show. É muita lindeza, gente. Muito, muita lindeza. Ô, gente. Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo. Porque Eu vou acabar de resolver com elas coisinhas aqui. E tem que ir para a gente poder procurar caixa, né. E estou precisando de procurar caixa, gente. As plantas dela que eu levei é muito grande e não tem caixa. Ah, e aqui é peixe. Aqui está cheio de peixe, gente. Fica de um peixão. Coisa mais linda. E aqui, ó. Ela ficou com a... Essa aqui eu levei duas dessas. Ela ficou com uma grandona. Uma dragonas. Ó. Essa inquilete que está maravilhosa. Está enorme. E essa outra aqui, ó. Das grandonas. Ai. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. É... Eu até queria que eu levasse mais quanto assim para me revender. Mas no momento eu não vou pegar, gente. Porque dá muito trabalho, né. E dezembro eu quero curtir família. Quem sabe já ano que vem quando a gente voltar, né. Então fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Foi só um vídeo rápido aí, tá, gente. Eu passei até correndo. Vocês me perdoem. Mas é porque, gente. Eu estou queimando nesse sol. Meu celular está esquentando também, tá. Mas é só assim para vocês terem ideia. Porque teve pessoas que pediu para me mostrar como é que ficou aqui depois, tá. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.